Minecraft, mas é proibido pular. Hoje eu tô aqui com meu amigo Faster. Boa, olá galera, é tudo bom? Eu acho que eles não estão bem porque você deixou eles todos surdos. Que cara é surdo, o que? Mas é o seguinte, gente, não me empurra, não me empurra. É proibido pular no Minecraft. Olha só, eu aperto o botão, vocês vão conseguir escutar, ó. Eu aperto o botão, mas eu não consigo pular. Natan, eu não consigo pular, tô com problema nas pernas, Natan. E aí, qual o nosso objetivo? Ah, meu Deus, Faster, qual é o nosso objetivo? A gente tem que sobreviver à noite no Minecraft. E é o seguinte, a gente vai morrer, com certeza a gente vai morrer, porque a dificuldade tá no mais difícil. E aí, é muito importante que a gente dê o spawn point aqui, certo? O spawn point, eu acabei de dar o spawn point. E a gente vai poder morrer apenas três vezes. Se a gente morrer mais que três vezes, já era. Entendeu, entendeu? Cadê tu, cadê tu, cadê tu? Minhas regras estão todas, as regras estão todas procurídas. Gente, se eu quero voltar aqui pra cima, eu não consigo, porque não tem como pular. Eu consigo ainda dar shift, mas pular não consigo. Meu Deus, gente. Eu dei minhas caixas já, cara. Relaxa, que eu não vou conseguir de boa. Não, não, por que que eu tô descendo? Eu sou muito boa, calma. Então, a gente tem que pegar todas as maneiras. Natan, eu já tenho as minhas táticas. Eu já tenho todas as minhas táticas. Quais são as suas táticas, Foster? Se eu dizer que eu também não sei, não, tô brincando. Ah, a gente devia fazer esse vídeo. Natan, Natan. Porque na jungle tem como subir por meio daquela folha lá. Nada, eu tô muito burro, cara. Sério, gente, eu acho... Ó, Natan, a gente tem que fazer o seguinte, cara. A gente vai ter que encontrar nada mais, nada menos que uma montanha. Vão ter que pegar pedra lá e vão ter que fazer slab. Isso mesmo. Slab? É, slab gasta muito menos que escada. Aí a gente pode ficar subindo. Calma, vamos pegar mais madeira. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Já achei o lugar. Tá, tá. Tu já pegou uma picareta aí? Se eu já peguei, já tem uma picareta de pedra. Enquanto isso, enquanto tu vai fazendo isso, eu vou pegando mais madeira. E vamos ver se a gente vai conseguir realizar esse desafio de sobreviver à noite no Minecraft. Se eu não me engano, se eu não me engano... A gente só vai conseguir com o adendo. Só com o adendo, Wesley. É, só com o adendo, hein? Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. E o meu nome não é Wesley. É, tá bem longe de ser Wesley. E se eu não me engano, a dificuldade tá no mais difícil. Ou seja, todos os monstros vão vir pra cima da gente. Lembrando que eu tenho três vidas. O Faster tem três vidas. A gente vai ter a vida igual a do gato, né? Não, o gato tem sete vidas. A gente vai ter três vidas. Não, o gato tem sete, meu amigo. Gente, isso é um ditado, né? O gato tem sete vidas. Então, vamos ver, né? É mesmo, cara. O gato é um... É, ó, eu já tenho uma... O Faster, ele tem quatro gatos em casa. Então, ele pode falar a mesma coisa, gente. Ó, já fiz 42 slabs já. Boa, boa, garoto. Pode fazer também slab de madeira, né? Você não pensou nisso? Ah, mas slab de madeira... Meu, o pior que é verdade, cara. Só que o Deus vai ter que fazer bastante picareta. É verdade, é verdade. Ó, vou fazer aqui uma crafting table. Me empreste à toa, na verdade, vai. Boa. Vou fazer aqui uma espada... Não, pera, vamos pegar... É uma picareta primeiro, né? Pra poder pegar pedra. Será que é o melhor vídeo? Eu tenho certeza que o Natan não tinha pensado nisso. Eu tenho certeza. Nossa, gente, é bom gravar esses vídeos porque a gente vai tendo ideias no meio dele. Vai, pode falar, pode falar. Conta aí. Já falei já. É, eu tenho certeza que... Olha, eu não... Eu não sabia disso. Eu tenho certeza que o Natan só soube depois, cara. O quê? Depois que eu dei ideia. O que é? Até agora, eu não entendi muito bem como é que vai funcionar esse negócio do slab. Meu Deus, Natan. Não tem que... É, talvez. Talvez, talvez. Olha só a ideia. Vem cá ver, ó. Ó, Natan, Natan. Mostra, mostra, mostra. Vem cá ver, ó. Pessoal, a gente vinha aqui, por exemplo. Chegou aqui, ó. A gente não tem como pular. Ah, isso aí foi uma boa ideia mesmo. Foi uma boa ideia. Volta, 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 volta. Gente, isso aqui é meu... A gente vai burlar as regras, mas vai dar certo. Então vamos embora, calma. Tá certo. É, dá certo. Pode achar que eu é uma caverna. E o Natan, a gente vai começar a... Me empresta uns slab aí, por favor. Me empresta uns slab aí, por favor, pra pegar essas pedras. Ah, mas do aí. Eu não posso pular. Ah, meu Deus. E ele ainda levou a crafting table. Eu mereço, eu mereço, tá. Vou fazer as slabs aqui, ó. Calma. Não vou gastar todas as madeiras. Pronto. Vou fazer isso aqui tudo de slab, 48. E, gente, essa ideia foi muito boa. Eu faço. Na moral, se eu não tivesse gravado esse vídeo com ele... Eu tenho que ir pro Guilherme Pulk de ter um esperto. O cara mais esperto do mundo. O mais skin. Ah, vai sim, vai sim. Mas, gente, essa ideia foi muito boa. Temos que dar parabéns ao Faster. E se inscreve no canal dele, que é o canal muito, muito legal, gente. Então vamos embora. Vamos lá. Eu vou pegar bastante pedra, pra poder fazer todos os materiais de pedra. Vou poder pegar uma picareta de pedra, uma achada de pedra, uma espada de pedra. Tem aquele comandinho assim pra ajudar a gente? Que comandinho? Que se a gente morrer, a gente não perde nada? Então, né? Se eu te dizer que ele não foi ativado. E se eu te dizer que ele vai ser ativado agora? Não, não, não pode. Não pode. É, gente, ele ativou. Tudo bem, tudo bem. Sem problemas, sem problemas. Não há problemas. Tá, deixa eu pegar um pouco mais de chique. Nada, eu já tô vendo que o tempo tá ficando diferente, meu caro mesmo. Já tá começando a ficar de noite? Já. Agora a gente se vira e nos trinta, porque a gente tá enrolando, enrolando, e a gente não fez nada aqui. Nada, eu não tô achando nenhum bicho até agora. Tu tá procurando o quê? Não tô achando nenhum bicho até agora, cara. Bicho, né? Porque eu também tô com fome. Eu tô começando a ficar com fome. Ai, caramba, gente. E agora? E agora? O que a gente vai fazer? Peraí, tem como comer árvore? Não, não tem como comer árvore. Pera, eu tô vendo a ovelha ali na frente. Pelo amor de Deus, alguém dá força pra matar, porque a burrice dele tá transcendendo. Vai que... Desculpa, ovelhinha. Eu não queria ter que fazer isso, mas eu não tenho escolha, porque eu preciso sobreviver uma noite no Minecraft. Boa, boa. Consegui bastante comida. Cara, eu não tô achando nada, cara. Agora, pelo amor de Deus, volta pro canto que a gente tava, porque... Por quê? Pra gente poder dividir a comida, né? Eu consegui, já. Eu já consegui. Consegui. Acho um salmãozinho aqui. Peraí, eu vou pegar salmãozinho aqui. Ah, gente. Peraí, a gente pode fazer cama, dormir, e a gente vai vencer o desafio. Olha só. Mas será que pode dormir nesse desafio? Ih, eu não sei. Tu acha o quê, Fábio? Ah. Não, eu sei, né, cara? Pode dormir ou não pode dormir? Comenta aí nos comentários, gente. Ó, nesse, a gente vai ter que pensar muito bem se a gente pode dormir ou se a gente não vai dormir. Natan, eu tô aqui no planta. Eu tô aqui no planta. Tô aqui. Eu tô aqui também, onde tem a crafting table. Ah, não. Natan, ferrou. Que foi, que foi, que foi? Não. Eu não posso pular. Que foi, que foi? Ferrou, eu tô com fome. Ah, ele caiu na lava. Ah, não. Foi na água. É, fasterzinho. O faster já perdeu uma vida, gente. Ó, agora eu tô me perguntando se é que a gente pode fazer cama ou não. Porque eu já tenho seis lá. Ah, eu posso pular. Que azar, cara. Que azar. Pronto, já tenho duas vidas já. Por burríssimo. Porque, ó, se o objetivo é sobreviver à noite, se eu vou fazer a cama, eu posso dormir. Vem cá, eu vou esquentar as comidas. Eu vou sobreviver à noite. Tá aqui, tá aqui na fornalha. E já era. A gente veio no desafio. Sim ou não? Eu não sei. É que cama é meio estar. Pode ser, tu que sabe. Tu que sabe, né? Tá. Ai, eu preciso pensar. Tá, gente, eu vou pensar. Eu tô pensando. A gente... Gente, é muito importante que vocês comentem nos comentários, porque no próximo episódio, a gente faz o certo, tá? No próximo episódio, a gente faz o certo. Nesse episódio, eu não sei se a gente vai dormir ou não vai dormir. Eu tô pensando. Então, vamos dormir logo. Então, vamos dormir logo. Vamos dormir, gente. Vamos dormir. Ó, se o objetivo é sobreviver uma noite no Minecraft sem pular... Não, eu vou perder uma vida. Para, para, para. Tô com dor de vida. Tô com dor de vida. Ô, você ficou biruta na cabeça, Father. Meu Deus, cara. É. Só de raiva eu vou pegar sete comidas só pra mim. Agora tu vai morrer. Agora tu vai morrer. Nem... Ah, não tem como pular, velho. Não, não, não. Para, para. Father, parou. Pediu uma parada. Parou. Meu Deus, gente. Esse Father... Agora ficou com medo, né? Ele é muito biruto. Ele é muito biruda, gente. Tá, vou plantar uma árvore. Eu vou comer o meu peixe temperado aqui, lindo e maravilhoso. Father virou fitness no Minecraft, gente. Tá, ó. E não tá ficando de noite. Por que será que não tá ficando de noite? Acho que já tá quase, né? Não sei. Eu acho que sim. Ah, praticamente a gente sobreviveu. Mas vou... Ah, por que você botou de noite, seu feião? Não fui eu, não fui eu. Ah, não foi ele. Eu juro. Eu nem tô vendo o chat, não. Nem foi ele, não. Foi o ovelha, foi o ovelha, foi o ovelha. Ah, foi o ovelha. Esse pastor é muito tonto, esse pastor é muito tonto. Tá, ó. Já que o senhor botou de noite, vamos sobreviver? Vamos tentar sobreviver? Tá bom, vamos lá. Vamos fazer isso, então? É isso aí. A gente não vai dormir. A gente não vai dormir. O quê, o quê? A gente pega e acaba um buraco. Pode ser, não. Pode ser também. É, não, a gente fica sem graça. O legal é a gente montar uma barra. Vem cá, até agora eu vou pra cima desses pilantra. Ah, meu Deus, o Fácer já perdeu uma vida, hein, gente? Não se esqueçam. Vamos ver quem vai ganhar esse desafio muito da hora, vai. Vou fazer uma mini base. E nessa minha mini base... Aê, pedra! Eu tava querendo tanta pedra, Nath, e você não tem ideia. Não, não, para, parou, 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 parou. Vamos fazer o desafio certo. Ah, meu Deus, zumbi. Ah, 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 bem feito, bem feito, bem feito. Meu Deus, ele tacou uma poção em mim. Ah, foi uma bruxa. Ah, meu Deus, eu já vou morrer agora. Não, não, não. Meu Deus, toma, bruxa. Tá tudo tão escuro. Socorro, socorro, socorro. Eu já tô no meu lugar aqui. Calma, 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 calma. Morri, morri, gente. Eu morri. Calma, vai. Calma. Morar à vontade, eu não tenho nada contra isso. Me ajude, Foster. Ah, meu Deus, o esqueleto me matou. Eu não acredito nisso, gente. Tudo bem, tudo bem. Calma, calma, calma. A melhor ideia é fazer uma cama mesmo. A melhor ideia é fazer uma cama mesmo, hein? Aí, calma. Não, zumbi. Não, não, esqueleto. Por favor, esqueleto. Amigo, 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 amigo. Meu Deus, Matheus, do que lugar que eu vim aqui? É aqui. Ai, meu Deus, eu vou morrer de novo, eu vou morrer de novo. Eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda urgente. Eu preciso de ajuda urgente. Ai, meu Deus, calma. O que que deu? Eu tenho esqueleto atrás de mim, me flechando. Vem cá, vem cá no meu recinto. Vem cá no meu recinto, voltando pra cá. Me fala mais ou menos. Eu tô naquele, Natan, a gente move. Aqui, ó, aqui, ó. Eu não sei onde tu tá, cara. Eu não faço a mínima ideia. Eu tô aqui. Aqui, onde? Aqui, ó, Natan. Lá onde é que tava a base antiga? Eu fiz um buraco aqui pra mim. Tá, tá, vou lá, vou lá, vou lá. Tô chegando. Ah, esse fácil, ele tá montando uma armadilha pra mim, certeza. Tá, vamos lá. Tá cheio de bicho. Tá cheio de bicho aqui. Calma, calma, calma. Aqui, ó. Tô chegando, tô chegando. Abre pra mim, abre pra mim. Vai, 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 vai. Abre pra mim, abre pra mim. Cheguei, cheguei. Tapa, 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 tapa. Vai, vai, vai. Vai. Não! Vai! Ai, vai! Não! Ai, Natan, deixa eu tampar. Tapa, tapa, tapa. Boa, gente. Sobrevivemos. Tem que sobreviver essa noite. Temos que sobreviver essa noite. Meu Deus, eu tô ficando muito, muito, muito biruta. Quer ver se eu sobreviver? Para, time, set. Não, 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 não. Esse pássar, ele rouba muito, gente. Ele rouba muito. Ah, eu puxiquei, né, gente? Toma um pouquinho de carne aí, faster. Você merece, vai. Você salvou minha vida. E agora eu vou acabar com a tua. Não, não, não. Parou, parou, parou. Gente, isso não tem graça nenhuma. Ele vai sair comigo. Eu só tenho uma vida, eu só tenho uma vida. Por que tu fez carvão vegetal? Me explica. Ah, pra iluminar? Ah, ok, entendi. Tá bom, tá bom, entendi. Tá. Boa. A gente precisa acabar com esse zumbi. Toma, toma, zumbi. Boa, boa, boa. Toma, seu trocão. Boa. Toma. Boa, boa, boa. Conseguimos. Eu não acredito que eu morro. Ai, ai, tem outro zumbi. Boa, outro zumbi. Ó, boa que eu vou andando e vai iluminando, entendeu? Entendi, entendi. Essa área é nossa. Essa área é nossa. Nem vem, nem vem, esqueleto, nem vem. Bruxa. Pior que a bruxa. A bruxa vai matar tudo. Eu tô com pouca vida. Eu não posso morrer, eu não posso morrer. Eu não posso morrer. Ô, 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 eu tô... Ai, consegui, consegui. Calma. Ah, ferrou. Eu me prendi aqui. Beleza, Natan. Tem um zumbi aqui? Calma. Pato o coração. Pato o coração. Natan. Ai, ai, vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Morri, morri. Tô morto. Eu tô morto. Eu já virei. Dois corações. Calma, calma. Eu vou ter que correr muito. Faster, por que que tu teve a ideia de sair da da... Meu Deus, um coração e meio. Calma. Foi, tu que deu. Ai, meu Deus. Ah, ah, socorro. Eu mereço um ender na lei. Socorro. Calma. Natan, acabou minhas slabs. Eu... Toma. Ah, não acredito. Temos mais uma vida, gente. É, agora, agora já era. Agora já era. Tem um esqueleto atrás de mim. Agora acabou. Agora acabou. Meu Deus, esqueleto. Natan ferrou. Eu... Sai, 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 sai desse corpo que não te pertenece. Sai, 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 sai. Socorro, socorro. Tô voltando, tô voltando, tô voltando. Deu um alé. Ó, alé. Deu um alé. Ó, boa, gente. Boa. Voltei, voltei, voltei. Abre pra mim, abre pra mim. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, quase morri, quase morri. Fecha. Caraca. Eu vou morrer, eu vou morrer. Meu Deus. Eu tô com um de vida. Eu não posso morrer. Eu não posso morrer. Eu vou ficar com um de vida. Natan ferrou demais. Tô com um de vida. Caramba, gente. Vamos abrir mais pra cá. Vamos abrir mais pra cá. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Pera, tu bugou. Tu bugou o esqueleto. Pega o Natan. Tu fez isso por querer. Tu fez isso por quê, Fácerer? Eu não fiz, não. Eu não fiz. A gente vai conseguir esse desafio, gente. Eu não sou tão ruim de assim também, não. Tá. Ó, vamos aqui. O problema é a bruxa. Cadê ela? Tá aqui, ó. Tá dentro do bloco, né? Ai, que sorte, que sorte. Fácerer foi muito boa na estratégia, gente. Tá. Ó, ó. Tô vendo saindo... Alguma coisinha daí, ó. Atrajetou. O quê? Como se fosse uma poção. O que é isso? O que será que é isso? Tá. Ó, lembrando. É que eu tô envenenado. A gente só tem mais uma vidinha, Fácerer. Socorro. A gente vai morrer muito, muito, muito. Ai, meu Deus. Você tem como me dar pra me emprestar? Tenho aqui um pouquinho. Me empresta, vai. Tenho um peixe. Pode ser. Eu aceito. Vai, vai. Meu Deus, velho. Será que a gente vai conseguir, gente? Comentem aí nos comentários. Se a gente vai conseguir sim ou não. Não sai, Fácerer. Vamos ficar aqui. Vamos esperar amanhecer. Se não acontecer nada, não aconteceu nada. A gente vai ganhar o desafio. E vai ganhar o like da galera que tá assistindo esse vídeo. Né, gente? Tá. Vamos embora. Não pode pular. Não. Vocês estão entendendo que a gente tá sobrevivendo no Minecraft sem pular? Isso é uma coisa muito, muito maluca. Muito legal mesmo. Vamos lá. Ó. É... O que mais? Dá... Ô, Fácerer, você sabia? Tem um fornelho aqui, né? Ai, meu Deus. Se a gente esquenta a carne de zumbi, a gente faz uma carne muito, mas muito... Por que que não tá esquentando? Ah, não. Tu já tá pegando sono aqui já, cara. Ué? Ô, cara. Se a gente esquenta aqui a carne de zumbi, a carne de zumbi é... Vamos lá. Vamos para cima. A gente só tem mais ouvido. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não inventa, nem inventa. Pegar. Mabis. Não, não, não. Venha pegar o Natan. Vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Aí sim, Natan. Aí, meu Deus. Vai. Chegou o primeiro zumbi. Ah, não. Não, não, não. Não, não. Ai, meu Deus. Calma. Como é que eu vou sair daqui? Não, não, não. Para. Para. Para de fazer isso. Para de fazer isso. Isso não tem graça, velho. Não, não, não. Isso não teve graça. Calma. Eu não acredito. Eu não acredito. Calma. Como é que a gente vai sair daqui agora? Calma. Não, não. Faça. Você não fez isso de pirraça. Não, não. Calma. Vamos sair daqui. A gente vai conseguir. Boa. Assim. Ai, não acredito. Isso não teve graça nenhuma. Sai. Eu pedi para você sair. Boa. Obrigada. 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 Bate mais um pouquinho. Bate mais um pouquinho. Vai. Pilantra. Pilantra. É? Agora tu faz o teu. Tá preso aí. Agora tu faz o teu. Tá preso aí. Agora tu vai ver o teu. Bem feito. Bem feito. Boa, gente. Boa, gente. Ai. Tá ficando de manhã. Não tá ficando. Ah, tá não, gente. Como é que... Por que é que demora tanto para ficar de manhã nesse Minecraft? Eu não acredito nisso. Tá. Ai, meu Deus. Calma. Eu preciso me proteger do faster. Por quê? Por quê? Sabe-se lá o que você quer fazer comigo. Eu quero amizade. Aham. Sei. Sei. Tá. Vamos fazer assim. Porque eu acho que tá começando a ficar de manhã. Tá começando a ficar de manhã. Vamos ver. Vamos ver. Não, não, não. Parou. 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 Eu tô com de vida. Ah, pediu pra parar. Parou. Eu tô com de vida. Parou. Um de vida. Um de vida. Ai, zumbi. E aí? Tá de manhã ou não tá de manhã? Tá amanhecendo no Minecraft, gente. Tá quase lá. Calma. Calma. Não. Zumbi. Zumbi. Se ele me bater, eu morro. Se ele me bater, eu morro. Vai. Missão impossível. Missão impossível. Boa. Consegui. Ficou de manhã. Ficou de manhã. Vem, vem, fácil. Você pode vir. Ah, não. Não, não, não. Perdeu o desafio. Não, não, não. Não acredito. Perdeu o desafio. GG, galera. A Enrico ganhou o desafio. Não, não, não. Você esquematizou isso tudo. Quando a gente chegou até o final do desafio, quando tava quase terminando ele, um zumbi me matou. E a culpa é toda do faster, gente. A culpa é toda do faster. Mas é isso aí. Não, eu ganhei. Ganhou. Ganhou nada. Você perdeu, seu bobão. Então é isso. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Se você não conhece o canal do faster, ele dá aquela passada que é o canal muito bonito, muito legal. É, quer ver o Nathan sendo trollado e se irritando, galera? Só lá no meu canal. Aham, é. É assim. Você vai se ver comigo. Eu tô boa na trollagem. Muito boa. Mas é isso aí. Aquele beijo pras meninas. Um abraço pros meninos. Um beijo pros meninos. Um abraço pras meninas. Valeu. Falou. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho